O funcionamento de todo e qualquer parlamentar, deputado, enfim, essa casa aqui, ela tem tido sim uma relação de respeito, praticamente, na sua totalidade dos parlamentares. E eu destaco o grande trabalho desenvolvido pelo deputado Jesuíno, atuante na comissão de justiça e redação, aqui na casa, no plenário, da mesma forma. Mas assim, senhor presidente, eu quero discordar, quero discordar de vossa excelência, eu quero discordar até de alguns posicionamentos relacionados a esse recurso. Eu acredito que nós temos que, nesse momento, quando é para criticar, nós temos que criticar, quando a pessoa falha, quando a pessoa erra, quando às vezes a bancada federal, ela se omite de determinados temas. Agora, nessa questão desse recurso, nós temos que enaltecer o desempenho da nossa bancada federal. É um recurso que não estava previsto no orçamento, é um recurso de emenda de bancada, é um recurso que iria para qualquer outro lugar, e ela vai vir para o estado de Rondônia para ajudar, principalmente, os municípios rondoniense. Os pequenos municípios que, às vezes, deputado Adelino, deputado Ayrton, deputado Anderson, que, às vezes, não tem uma patrol para fazer uma recuperação, né, de uma determinada linha, enfim. O senhor citou que vai ser destinado tratores de pneu para associações. Se olhar o plano de trabalho, a maioria dos equipamentos é para atender as prefeituras, e nós sabemos o quanto vai fazer a diferença. Eu acredito que, mesmo que fosse uma parte desses equipamentos para atender associações, aí os deputados estaduais têm as emendas individuais dele ao orçamento, nós poderíamos estar comprando esse implemento para fazer, de fato, a dobradinha e entregar o trator com o implemento. Agora, o momento, a atitude que nós tomamos, e hoje muito bem tomada, muito bem a postura da CCJ hoje, parabenizar pelo desempenho, passou 11 horas pela CCJ o projeto, chegou às 14h30 na Comissão de Finanças e Orçamento que eu estava presidindo, o deputado Ayrton da TV relatou a Madeira, deu um parecer verbal, aprovamos o parecer também na Comissão de Finanças e Orçamento, para que essa matéria pudesse vir para a plenária e hoje nós pudéssemos votar. E eu quero aqui deixar bem claro o nosso agradecimento da bancada rondoniense, aos nossos 11 parlamentares, aos 8 deputados federais, aos 3 senadores da República, por alocar esse recurso, por, de fato, colocar à disposição do nosso Estado. Em especial ao líder da bancada rondoniense do Congresso Nacional, deputado Nilton Capixaba, que veio ontem dialogar com o governo do Estado, dialogar com os deputados, tirar as dúvidas do existente. E eu acredito que hoje nós vamos fazer o nosso papel, é aprovar esse orçamento, né, dando agilidade, colocando esse recurso à disposição do governo do Estado, para que possa licitar o quanto antes, e que a gente possa estar contemplando os prefeitos. Quem tem andado nesse Estado, como praticamente todos os deputados dessa casa têm andado, tem visto a angústia sofrida pelos nossos prefeitos, prefeitas, pelos nossos vereadores e vereadoras, enfim, pelos municipalistas, e esse equipamento vem numa boa hora. Eu não tenho dúvida, se nós liberarmos o FITA, nesse ano, de maneira ágil, e conseguir entregar, antes do fim do período chuvoso, parte desse equipamento, será um ano de vitória muito grande para a população do Estado de Rondônia. Então eu peço, vou votar favorável a esse projeto, com louvor. A nossa bancada federal está desempenhando um grande trabalho no Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto